Está no ar diretamente da Estúdio A Santa Catarina, mais um programa Estúdio A Music, nossos patrocinadores. Estúdio A Music, A noite está linda, maravilhosa, meu bem, e a madrugada será deliciosa também. Quanto frio passei esperando, meu bem, seu calor. Nesta noite eu quero marcar nossa vida com muito amor. Amor, além deste amor, não quero mais nada. Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada. Te amo, te quero demais, te admiro. Amor, sem o teu amor, minha vida não é viver. Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Amor, além deste amor, não quero mais nada. Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada. Te amo, te amo, te quero demais, te admiro. Amor, amor. Amor, só por teu amor, que suspiro. Amor, sem o teu amor, minha vida não é viver. Amor, sem o teu amor, meu corpo não tem prazer. Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Agora, nosso violeiro, né? Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho. Eu não botei o microfone pro Gilberto, senão ele ia cantar mais do que as meninas, tá? Nosso amigo de longa data. Boa noite, pessoal de casa. Uma honra, uma satisfação ter vocês aí ligados no nosso canal. Vocês podem ver lá. Agora somos S.A.TV, então, no programa Estúdio A Music aqui, trazendo hoje a dupla sertaneja Marivone e Marinês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito longe pra achar o estúdio, hoje foi difícil pra chegar até aqui? Boa noite. Pegaram o avião? Não, foi fácil. Foi fácil. Chegamos logo. Estou dobrando umas esquinas, cheguei amanhã. Oh, que beleza. Pessoal de casa, vão compartilhando aí. S.A.TV, então, pra vocês. YouTube, Instagram e Facebook. Então, pra você que quer ficar ligadinho com a gente. E no YouTube, marca o sininho lá, pra quando a gente estiver no ar aqui, você recebe notificação. Pode acompanhar as notícias daqui um dia, daqui uns dias, novidades aqui no canal, né? Então, pra todo mundo ficar ligadinho. Vamos fazer mais uma musiquinha, que o pessoal tá chegando. Pessoal, daqui a pouquinho eu começo a mandar uns abraços aqui, uns apertos de mão, que nem diz, de longe assim, né? Que agora a gente não pode chegar muito perto. É. Isso aí. Vamos fazer mais uma? O IP Florido. Isso aí. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, No segundo andar, na penitenciária, na da rua eu via. Quando o jardineiro plantava o IP e ao morrer dos dias, Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Eu e o IP Florido, junto a minha cela, Hoje tem altura, Em minha janela, só uma diferença, Há entre nós agora, Eu e o IP Florido. Aqui dentro as noites não tem mais aurora, Quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco esse pó parasita Te abraçando forte, Enquanto te abraças com a sua seiva Te levanto a morte. Assim foi comigo, Ela me abraçava, Depois me traía, Por isso a matei, E agora só tenho sua companhia. Meu IP Florido, junto a minha cela, Hoje tem altura, E minha janela, Só uma diferença, Há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora, Quanta claridade tem você lá fora. Eu e o IP Florido, junto a minha cela, Muito bem! Opa! Solta um probleminha até que foi rapidinho. É isso aí moçada, pessoal de casa. Estamos ao vivo, né? Tudo pode acontecer. É som, pode arrebentar uma corda do violão. Temos um reserva aqui, né Gilberto? Para garantir... Temos que estar preparados para tudo, né gente? É que nem mais ou menos aqui a torcida do Grêmio e do Inter, né? Tem que estar preparado para tudo, para qualquer coisa. Não vamos entrar em mais detalhes, vamos deixar... Só que o Gilberto não tem microfone, acho que ele é colorado. É, né? Eu sou gremista. Então, depois vamos trocar umas ideias. Mas se tu falar, o pessoal escuta daqui. Manda uma boa noite para o pessoal de casa. Boa noite, ouvintes do Estúdio A. É um prazer a gente estar ali. Fazendo uma companhia com a Marivone e Marinês. Vamos quebrar um galho aí. Isso aí. E o Gilberto que é violeiro já, músico, há uns par de anos. Depois a gente vai estar conversando um pouquinho. Me diga uma coisa. Marivone, hoje vou começar um pouquinho mais cedo aqui para as descobertas e para o pessoal de casa, né? Essa dupla, a dupla surgiu. Há quanto tempo vocês estão com esse trabalho aqui? Se apresentando em festas ou... Conta um pouquinho para o pessoal de casa, hein? Isso faz, eu acho, uns 15 anos por aí, né? 12, 13 anos. Mas a gente canta assim só... Não somos profissionais. A gente não fez aula de canto nada. Quando começamos, eu comecei com meu pai. Certo. Aí ela ficou meio triste. Daí um dia ela veio lá em casa e daí eu e ela começamos a cantar. Opa. Sim. Que legal. E daí... Nosso pai era músico. E a partir daí então... E a partir daí só festa, cantorias, alegrando o povo. Com certeza. Até chegar a nossa pandemia. É o que a gente mais gosta de fazer. Que coisa séria. Mais show de bola. Com quantos anos você começou, Marivone? Você começou a cantar? Descobriu que gostava da música? Ah, desde menina a gente sempre tinha o sonho de cantar. Era um sonho nosso, hein? Olha aí, que legal. Eu tinha uns 40 anos por aí, eu acho. É? Quando eu comecei, sim. Olha aí, que chique. Marinês, você? Eu comecei um pouco mais tarde que ela, né? Mas também já mais adulta, né? A gente deveria ter começado mais nova, né? Meu, quanta coisa a gente deixou de fazer, né? Às vezes por tempo, ou medo, sei lá, né? Talvez aperfeiçoar um pouco mais ou menos e tal, né? Isso, sim. Mas hoje estão aqui, né? Cantando, fazendo... A gente não é profissional, né? Mas tenta agradar, agrada uns, né? Outros não. O nosso canal aqui, a gente traz diversidade. Então, hoje, para o pessoal que está em casa, hoje temos aqui dupla sertaneja. Para quem gosta daquela música boêmia, boemia, música caipira, então, né? A gente tem que estar... Eu acho que tem que abrir portas para todos os estilos. A gente já trouxe sertanejo novo, sertanejo velho também. No caso, a música raiz. Já tivemos pop rock, gaúcha, música de bandinha. Então, a gente estava tentando fazer um programa bem eclético, né? Para agradar todos os públicos. E hoje, com certeza, ouvindo essas modas aqui, tem um amigo meu que já mandou antes no zap aí. Vou tomar só duas caipiras, mas eu acho que ele vai tomar umas quatro, cinco. Porque tem mais moda boa aqui para quem gosta de ouvir música boa. Marivone e Marinês. Vamos fazer mais uma? Pessoal de casa e depois a gente chama os nossos patrocinadores. Encantos da natureza. Paraná. Paraná. Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor detrás da imensidão. Então, fico horas e horas olhando, a lua banhando lá no liveirão. Muitos não se importam com este luar, nem lembra de olhar o luar na serra. Mas estes não vivem, são seres humanos, estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Acabou dizer agora do amanhecer. Praios vermelhados riscam o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda passarada, e lá na paiada pia o chororó. Orei do tereiro, abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paió. Quando o sol esquenta, cantam as cigaras, em grande algazaras na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores, nem beijar as flores já desabruxado. Este pedacinho de chão encantado, foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor. Que nunca nos deixe faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor, é muito importante. Pessoal de casa, agora se vocês quiserem tomar uma aguinha, mandar um recadinho no celular, fiquem à vontade aí, o programa é de vocês. Pessoal de casa aí, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? É isso aí, Happy Decorações. Tudo em móveis e decoração para você deixar o seu lar mais aconchegante. É isso aí, para você que quer botar uma mesinha, mesa de madeira, banquetas, também várias opções aí. Pessoal que gosta de enfeitar a cristaleira, o seu barzinho, o seu balcão. Você encontra infinidades de produtos aí na Happy Decorações, beleza gente querida? Um grande abraço para o meu amigo Marcelo aí, sempre parceiro. E fica em frente ao correio, para quem não sabe então, Happy Decorações. E também nossos amigos da Tebest Centro Automotivo. Meu amigo Silvano, um grande abraço, obrigado pela parceria de sempre. Pessoal, Tebest Centro Automotivo aí, com preços especiais esse mês. Chega lá e com a novidade, né? Máquina de troca de óleo de câmbio automático. Você encontra na Tebest Centro Automotivo, antiga mecânica do Zé, lá no Trevinho, na entrada da cidade. Então, você encontra a melhor qualidade, o atendimento e o melhor preço, com certeza, né? Trabalha com sistemas de airbag, revisão e também geometria, balanceamento, injeção eletrônica, suspensão e troca de óleo. Beleza gente querida? Tebest Centro Automotivo. E vamos chamar aqui rapidinho, para o recado dos nossos amigos da Ecos Tecnologia. Fica ligado! Ecos Tecnologia. Empresa, situada na Rua do Comércio, ao lado do Escritório Oeste, trabalha com toda a linha de informática, automação comercial, suprimentos, sistemas, Certificação digital, assistência técnica de computadores, materiais de escritório, linha menu, móveis para escritórios, cadeiras profissionais cavalete, instrumentos musicais. Faça uma visita e confira as novidades. É isso aí amigos, nossos amigos aí da Ecos Tecnologia. Um grande abraço, estive lá essa semana inclusive, né? Estive lá vendo alguns violões lá, conversando com o pessoal da Ecos Tecnologia, revendo aí, comprando umas cordinhas, né? Porque enferruja, instrumento parado, pandemia, o cara fica com um pouco de preguiça em casa. Gilberto, concorda ou não concorda? É, concorda. Senão não toca. Senão não toca. É concorda ou é sem corda, né? É isso aí. Vamos fazer mais uma moda? Vamos. O que que sai? Vamos oferecer, eu vou oferecer lá para o Santa Teresa, né? Para a Elisabete e o Gilberto, que estão assistindo. Um abraço para vocês. E o celular está bombando. Olha aí. Tem o grupo das fitness lá da academia, a Pietra, a Ivone, falaram, mandam a música para o Darlan. Opa! Toma para o Darlan. Isso aí. Também tem Santa Fé, Santa Fé Baixa, onde que eu moro ali, vizinhos lá. A Mariana e o Sérgio Borchek também estão assistindo. Meus ex-vizinhos, né? Me criei. Santa Fé Baixa. Dá para se dizer assim, quase que é terra natal já, né? Passei a minha infância e juventude lá. Grande abraço para todos os amigos de Santa Fé Baixa. E vou aproveitar a carona, viu? Oferecer para os meus colegas de serviço lá em Santa Fé Alta, Marcenaria. Lá, meu amigo lá, o Aip, o rapazão que trabalha com a gente lá. Tem o Stolp, tem o Alvide Neumann e tanta gente. O Rui, o Rui Herrmann. Toda a turma. Toda aquela turma, gente boa lá. Isso aí. Que vão escutar nós hoje aí. E fazer uma caipira, né, Gilberto? Fazer uma caipira. Tem que fazer uma caipira hoje lá. É obrigatório para ouvir essa próxima moda agora. Essa aqui é a minha. Solta a mão. Pareda e meia. Esta vida, meu bem, não é vida. Você ama e não é amada. Seu amor passa as noites com outra E só chega quando é madrugada. Você fica sozinha em seu leito. A chorar esperando o seu bem. Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também. Eu... Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando o martírio absurdo Sem saber que eu estou acordada Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta E quando ele bate na porta Você corre abrindo o ensejo Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijo Eu... Eu... Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece É isso aí! O pessoal que estava em casa Teve um que mandou aqui Que estava dançando essa valsa aí Jogou o sofá pela janela Um grande abraço Vou chamar aqui o pessoal que está assistindo Olha que bacana aí Nosso amigo Richard Schwendler Maninho Camila Um grande abraço Meu amigo e diretor E o VAR Felipe Vou estar curtindo também Sérgio Epges Lenir de Cristo Goulart Minha mãezinha Um grande abraço Sempre ligadinho aí com a gente também José Neri Roder Também José Alceu Santos Um grande abraço aí Também Sandro Kessler Miguel Schneider Miguel tem que vir cantar aqui no programa também né Miguel? Vamos organizar aí Você e o Inácio Rodem Quem mais? Umas três caipiras Que nós cantamos a noite inteira O que que tu me diz? Mas que tal? Olha aí o Velácio também Um abraço Regis Welter Valdinei Kuntz Romildo Santana Modão bom demais Mas olha aí Severino Thomas Pessoal de Parové Rio Grande do Sul aí Irmão Irmão do nosso amigo Lauri Thomas de Iporã Cantor também Severino que é cabeleireiro né? Um grande abraço Um grande abraço Nossa amiga Dade também Tá assistindo aí Milton Tomé Um grande abraço Olha aí o Miguel colocou show Parabéns Ô vizinho O que que achou da música vizinho? Tá boa né? É isso aí É isso aí Elisabeth da Rosa Edivane Piovisan Música raiz para alegrar nossa noite Parabéns pelo programa Gels Obrigado E a sua colega Marineza aí também né? Que que você... Vamos ter que trazer essas meninas de novo pra cantar aqui Né? Que que você acha? E essa vez foi de improviso A gente nem deu tempo de ensaiar Isso aí João Leoni Ramachmit Um grande abraço Mariane Borcha aí também Sérgio já falamos né? Marlene Clara Trebien Meu primo Ordalino Fiel Esse cara aqui é... Vamos mandar um... Uma lembrancinha aí pra você Ordalino Grande abraço Também a Grace Elisa Stein Opa Pessoal Pessoal aí do Cicobi Daqui a pouquinho tem um recado aí do Cicobi né? Nossos parceiros Cláudio Groto Boa noite Manda aí a estrada da vida do milionário José Rick Sai Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vamos fazer Olha aqui a mãe já comentou aqui Boa noite tá bonito o programa Eu estou assistindo um abraço pra vocês Neuza da Rosa Estou assistindo Tá show de bola Opa Valtenir da Silva Verônica Emílio Um grande abraço pra vocês também Do Emílio que é gaiteiro Sanfoneiro de mão cheia Pessoal do Rio Grande do Sul Grande abraço Olha aí Tá cada dia melhor a programação Severino colocou aí Abraço Gelso e a todos da equipe Vamos mandar mais uns abraços depois? Pode falar Marivane Tem o pessoal do Santa Fé Baixa Vizinhos nossos O irmão do Gilberto O Irineu O Irineu A Derlise E o Fernando Mandam a música boa E com essas músicas lindas Ainda mais com o Gilberto tocando violão Opa Embelezou A televisão Ficou mais bonito O que que sai agora? Vamos lá Vamos fazer duas seguidas pode ser? Oferecer pro meu esposo Zé né Que também tá assistindo Um abração Não podemos esquecer do nosso amigo Zé Ele tá Tá no chimarão Vamos fazer duas Eu não vou oferecer que ele tá Ele tá junto aqui né Depois vamos contar um pouquinho dessa história E o romance Como é que aconteceu Vamos fazer tempos que não voltam mais Faz essa e pode fazer mais uma que o pessoal de casa quer ouvir moda boa É com vocês Olhando para o espelho Vi a imagem no meu rosto Marcada pelo desgosto Que a vida sempre nos traz Onde então compreender Que a minha querida infância Perdida lá na distância Passou e não volta mais Tudo passou tão depressa De janeiro a dezembro Saudoso ainda me lembro As noites sem luaradas Quando eu sentia feliz Embaixo do pé de rosa Beijando a boca formosa Da minha doce amada Para mim tudo foi lindo Naqueles tempos ditosos Felizes e venturosos Que passei na juventude Talvez nem fui tão feliz Mas por saber que um dia A velhice chegaria Aproveitei o que pude Já tive milhões de amores Anseios e grandes venturas Também senti amarguras Sofrendo pobres tirano Mas quem me dera voltasse Aqueles dias risonhos Tempos de verdes sonhos Com os meus dezoito anos Amos 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 Então eu estava chorando porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho prever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo o meu querido povo que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci E você minha velha porteira também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruído no solo caído também encontrei Já não ouço as suas batidas seus tristes rangidos lembrança me traz Porteira da realidade Você é a saudade do tempo ou da infância que não volta mais Muito bem, Marivone Marinês, hoje aqui no Estúdio A Music, no programa Estúdio A Music E para quem está ligadinho com a gente aí, mudou um pouquinho o nosso nome aí né, para o pessoal de casa para ficar ligado S.A.T.V. então para o pessoal que está com a gente E quero chamar agora nossos parceiros e amigos mais novos parceiros aqui do estúdio Então, Cicobi, solta o recado aí por favor Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também, agora moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar Nada mal né? Mas para a gente ter voz E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro Tem gente que acha que somos um banco Somos muito mais Somos feitos de valores Nossos amigos do Cicobi aí né Que estão crescendo aí 34% em liberação de crédito rural E para o pessoal aí que enxerga o otimismo né Do agronegócio Também Cicobi Somos feitos de valores Um grande abraço e obrigado pela parceria E daqui uns dias a gente Vamos estar fazendo um merchanzinho aí Hoje nosso primeiro programa né Vamos fazer Para o pessoal que quiser fazer aquele empréstimo Você que está querendo trocar o seu veículo Reformar a sua casa Você vai encontrar várias opções de crédito aí no Cicobi né Chega lá e faça Conversa com os atendentes aí que você vai ser bem atendido Vão explicar certinho para você Como funciona Quanto de juro Quanto não vai dar Quanto vai dar E você vai sair de lá satisfeito E com certeza realizando o seu sonho né Casa própria, carro novo Trocar o violão Eu vou trocar meu violão Acho que vou fazer um empréstimo lá para trocar meu violão Um abraço a todos os amigos parceiros aí do Cicobi Crédito Itapiranga Também nossos amigos da Elétrica Bisolo É isso aí Elétrica Bisolo Que trabalha aí com instalação de climatizadores Para quem quiser adquirir também Tem venda na loja aí Climatizadores Duchas Toda linha de material elétrico você encontra então na Elétrica Bisolo E aproveita aí né Nesse verão, nesse calorzinho aí Você que está com problema no seu climatizador Liga lá Liga lá que os guris vêm rapidinho para te atender E o melhor preço e a qualidade Também nossos amigos Bebidas Esplendor Loja de multimarcas de bebidas E também especial aquele choppinho Para quem gosta de tomar um chopp bem gelado Exclusivo né Vendedor exclusivo aí Representante da Lasberg Nosso amigo Ico Um grande abraço Obrigado pela parceria E vamos continuar mais uns dois anos aí parceiro né Grande amigo Ico Vai vir cantar um Raul Seixas Que que tu me diz Ico véi Chega aqui eu toco e você canta né Beleza Um grande abraço Tá combinado Tá combinado Também aqui nossos amigos DeLazari Comunicação visual né Tudo em comunicação visual Banners, outdoor, cartaz Cartão de visita O que você precisar Placas refletivas Você encontra na DeLazari Comunicação visual Um grande abraço Obrigado pela parceria Vamos de música Vamos de música Vamos oferecer para umas amigas Que é a A Marta Que é a nossa amiga da academia Ela escreveu aqui Oi Que legal Também tem as A Belize A Belize Parabéns Mulherada Também é uma amiga E aqui tem a A Ira Silva Também tá assistindo E a Alessi Lauer Tá lindo o programa Obrigada Que coisa boa Vou aproveitar a oportunidade Aproveitar o microfone Do meu colega E aí Oferecer para a Catiana E Clênio Pult Estão assistindo a gente Estefano Apolônia A Enem Cotovelo Abraço pessoal de Cotovelo Matias Francisco dos Santos Ó Genésio Erhard Rosemary Borchard Um abraço para todos vocês aí Beleza? O Matias que já esteve aqui no programa né Daqui uns dias vamos convidar essa gurizada para chegar de novo Moca e Matias né Um grande abraço para vocês pessoal do Rio Grande do Sul É isso aí Aqui o pessoal Antes eu parei aqui ó Nossa amiga Romana Stein Parabéns para vocês A Romana Dino Walker Diego Reis Michael Gustavo Schneider também Parabéns Marivone Marinesa Um abraço A Hilária Wegner Pessoal de Santa Teresa aí Teresa Weigel também Elisabeth da Rosa Gilmar José Kuntz Adriana Kerr Um abraço Do Mauro Kuchinski Gilberto Gil Conhecem? Tá assistindo nós esse cara aí Ele toca violão e assiste nós O cara não é fácil Eu sou do carro né Denise Renning também Muito bonito o programa Mas o Gilberto tá muito sério É que ele tá concentrado Pra tocar Fazer bonito aqui Que ele não pode errar Não é fácil ser bonito Não é fácil ser bonito É não é fácil ser bonito O Gilberto olha aí ó O pessoal de casa tá vendo isso Batenir da Silva Um grande abraço Pessoal de Esperança do Sul Sai a velha porteira Eu acho que era isso que ele queria né Saímos num tom meio erado Saiu Grande abraço Certo no começo Adelise Vier também Parabéns mulherada Show João de Lima boa noite Show de bola João Leoni Hammerschmidt Parabéns vizinhos Gilberto e Marivone Marineza especial Apresentador Gels Que eu ensinei os primeiros ponteados no violão Mas que barbaridade Olha aí tia Opa vizinhos nossos Olha aí Vamos aqui Oi 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 Meu celular tá meio perdido O Joãozinho que foi Foi Agora vamos falar um pouquinho aqui Foi meu professor Eu fui um guri da igreja Vamos falar Vamos dizer Da onde Em casa né Eu aprendi a tocar aí na igreja Eu e o Joãozinho Temos assim Temos assim uma história de cultos Missas E com certeza aprendi uns ponteados aí com Com nosso amigo João Grande abraço pra vocês A Leoni Foi catequista também Tem um show de bola Obrigado pela amizade de vocês Também aqui o Matias já falamos Milton Tomé adoro visitar minha velha porteira Mas olha aí que chique O que que sai agora Eu vou rapidinho oferecer pra minha colega Edivane do fórum lá que tá assistindo Opa que beleza Um abração Essa canta Também vou oferecer pro Miguel e pra Clara e pro Michael que devem estar assistindo Tempo ao tempo Isso Vamos oferecer as por Valfrides da Rosa Pessoal do Rio Grande do Sul Soluços profundos revelam a minha alma Você roxinol de minha vida é quem me faz chorar Você beija a flor dos meus sonhos Flor da primavera Hoje quem me dera Ser uma ave para te buscar Você é meu sonho bonito Sonho colorido Por ser tão divino que aos céus preciso clamar Deus este amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus hoje eu sei que nada sou Me devolva este amor Ou me faça um homem de rocha Você é meu sonho bonito Você é meu sonho bonito Sonho colorido Você é meu sonho bonito Sonho colorido Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva este amor ou me faça um homem de rocha Vamos fazer uma gauchesca agora? Isso aí, vamos mandar um abraço especial aí Nosso amigo, meu amigo Diego Reis E ele que lembrou aí de uma pescaria de um parceiro nosso, do Cid, né? Diz que pegou uma piava de... A câmera não pega que passou, né? Mas era assim, ó Mais ou menos... Ele fez assim pra nós Então a gente, pela medida que ele passou, dava uns 14 quilos, eu acho Um abraço, um grande abraço Foi o Diego que pediu pra falar, então E só tô repassando o recadinho, tá? Vamos... me venda a metade pra sexta-feira santa Que eu vou... vamos comer essa piava aí Eu quero mandar só mais um recadinho enquanto isso Podem... vão olhando aí, o pessoal tá mandando um abraço O programa é de vocês, é? É de vocês, eu só apresento Pessoal... Nossos amigos e parceiros aí da Chico Automóveis Confiança e credibilidade são marcas da Chico Automóveis É isso aí Mais de 30 anos aí na atuação de venda de veículos seminovos Carros de procedência, né? Se você quiser trocar seu veículo Você pode entrar em contato aí com o pessoal da Chico Automóveis Tanto pela internet ou via telefone, WhatsApp, né? E tem lojas em Itapiranga, São João do Oeste, Iporã e Frederico Westphalen Pessoal aí, chega, fica ligadinho Tem muito carro bom Muitas promoções aí Pessoal que quiser presentear Sua mãe, seu papai, sua namorada, né? Quiser dar um veículo, um carro novo aí Chega na Chico Automóveis Seu sonho é um carro zero quilômetro Vai na Chico Automóveis aí que você encontra, beleza? Um grande abraço ao Nivaldo, ao Chico, ao Flávio, toda a equipe aí O Ceia, o Gi Que abração pra vocês E Santa Fé tá em peso assistindo Olha aí que chique Vamos oferecer também pros quase vizinhos nossos lá O Mauro e a Ilse e o filho deles também Estão assistindo o programa Então, um abração pra vocês Sai uma música gaúcha? Especial? Muito Vai pro Mauro, então Pra família aí Que linda é minha terra Oh, que beleza E essa vai também pro meu amigo Diego Reis Que linda é minha terra Vestida de verde A gente se perde Bombeando o horizonte A água das fontes Murmúrios suaves E o canto das aves Além pelos montes Que linda é minha terra Que linda é minha terra Enfeitada de flores Eu canto os primores Dos verdes cofins Eu canto aleluia E a das tardes amenas Cobertas de pedra Cheirando alecrim Permita, meu Deus Que eu mora cantando Ao pago entoando Canções regionais Que eu parta feliz Alegre cantando Aos campos e as várzeas Dos vagos natais Permita, meu Deus Que eu mora cantando Ao pago entoando Canções regionais Que eu parta feliz Alegre cantando Aos campos e as várzeas Dos vagos natais Ginete de fronteira Vamos fazer mais uma Gauchês Nasci ginete Numa estância Da fronteira Vida canteira Pra quem vive O interior Cresci brincando De quebrar Queixo de potro Sempre há mais outro Pra as garras Do domador Aquele zan Do anca Larga E frente aberta Orelha alerta Na estância Do paraíso Foi preparado Pra um campeiro Fazer média E dançar Na rédea No lompejo De um sorriso Foi preparado Pra um campeiro Fazer média E dançar Nas rédeas No lompejo De um sorriso Fim de semana Quando eu apronto A lida Repasso a vida Na roseta Da chilena Banho de sanga Água de cheiro E um traje novo Baile no povo E o perfume E das morena Segunda-feira Segunda-feira Quando eu volto Pros pelegos Novos achegos Vem notar Meu pensamento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento A cada dia Vejo a vida Diferente Nessa vertente Onde nasce O verso puro Ao passo lento Do parceiro Dos areios Levo os anseios Do rio grande Perú Segunda-feira Quando eu volto Pros pelegos Novos achegos Vem notar Meu pensamento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Isso aí Nossos amigos De Santa Fé Baixa Minha amiga Otília Também está Apreciando aí O programa Também o Hélio Guil Um grande abraço Hélio Daqui uns dias Você tem que voltar Aqui no nosso programa Na verdade Voltar no programa Não Voltar aqui No estúdio Da S.A.TV Para você se apresentar E tocar aquela moda Que só o Hélio O Hélio e o Remígio Vamos falar aqui O nosso amigo O Remígio já esteve aqui Esses dias O Remígio é Como é que se diz É quase que nem bombril É mil e uma utilidades Tecladista Trombonista Trompetista O Bicho Velho Ilda Teixeira 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 Lariburre Um enorme abraço Para vocês O compadre Velho Um grande abraço Vamos fazer mais uma Mas antes disso Eu vou que nem o Faustão Agora eu fiz que nem o Faustão Mas antes disso Mais um recado aqui Dos nossos amigos Da Texan Energia Solar Fica ligadinho Você já pensou em economizar 95% da sua conta de luz da sua casa, empresa ou agronegócio? Conheça a Texan Energia Solar e saiba como isso é possível A Texan é uma empresa de Itapiranga Santa Catarina Focada no desenvolvimento de projetos e instalação de energia solar A Texan trabalha com o que há de melhor no segmento Com rigoroso padrão de qualidade, confiabilidade e assistência técnica garantida Com o sistema da Texan instalado em sua casa Além de valorizar seu imóvel e reduzir os gastos de energia Você estará contribuindo para um futuro sustentável do planeta Quer saber como pagar menos energia na sua casa ou propriedade? Entre em contato com nossa equipe Teremos o prazer em atendê-los Texan, a porta de acesso à energia limpa e renovável Isso aí, Texan Energia Solar Você pode economizar até 95% de energia aí na sua casa Então vamos economizar Vamos, entre em contato aí com o pessoal da Texan Energia Solar E faça um orçamento O sol dá energia de graça Então vamos aproveitar essa oportunidade aí Para a gente economizar um pouquinho no seu bolso Um abraço aí para toda a equipe da Texan E vamos ver aqui, vamos ouvir mais uma moda, mais uma música, mais uma canção Mais uma perguntinha rápida aqui Quando vamos gravar o primeiro CD? É o que a gente já faz Estamos esperando patrocinadores Olha aí, pessoal, foca aqui, chama aqui, meu câmera aqui Pessoal que quiser patrocinar, Marivone e a Marinês Já entra em contato aí Pode entrar aqui com o empresário, né? Gelson Gularte Para quem quiser Que chique, né? Entra em contato aqui E também o Gilberto Não vou tomar toda... O Gilberto é o violeiro A parte só... Como é que... Como se... O básico O básico Ele que falou Mas é o cara que faz funcionar aí, né? Isso aí Uma brincadeira sempre faz bem, né, gente querida? Aproveitar, vamos aproveitar Manda abraço O Nelson Pê, sim Alvizio Salete Praes O José Marlise Becker Ô, Zé Maltrides da Rosa Ô, que gente boa Angelina Hilária Guilstein Nossa tia Gilberto Stein Nossos tios É, olha ali O Hélio Guil Ô, Dirce Finger Ô, Zé Roberder Eu acho que eu conheço Os pessoal aí que Já foram citados antes aí, né? Agora nós estamos rebuscando aqui mais uns Isso aí É, passa uns mil aí Dá conta e lê uns quinhentos, né? Isso aí, mais ou menos Mais ou menos É por aí Não podemos deixar de oferecer também pro nosso gaiteiro Seu Laír de Oliveira, né? Ele que também é o Opa Ele que incentivou nós pra música Isso aí Um grande abraço pro Laír Ele que tem um programa na Onda Positiva também, né? Inclusive, domingo a gente vai estar cantando lá, se Deus quiser Faz a propaganda aqui Que horas? Das sete às nove Isso aí Domingo Domingo de manhã Domingo de manhã, então, pessoal Acompanha aí Marivone Marinês Na Onda Positiva Amanhecer na Querencia Gilberto na Viola E o Laír na Sanfona É isso aí Com certeza E tomar aquele chimarrão Porque esse horário ainda não pode tomar caipira, né? Daí todo mundo toma o seu chimarrãozinho Bem tranquilo, domingo Pra esparecer Só depois que passar o ônibus Isso aí Passou o ônibus, já Você foi Também vou oferecer pro Martinho e a Luísa Que estão assistindo Tá muito bom o programa Solta a voz Primavera de amor Marivone Marinês Hoje aqui no programa Estúdio A Music S.A.TV Fica ligadinho Com vocês Primavera de amor Primavera de amor e ilusão Naquela linda primavera Conheci esta rosa em botão Eu por ela fiquei dominado E senti uma louca paixão Para sempre gozar seus carinhos E viver juntinho no seu coração Terminando a linda primavera Terminando a linda primavera Vem chegando o triste verão Tanto amor que eu lhe dediquei Recebi falsidade e traição Recebi desengano e calúnia Devo ser mulher sem coração Este amor que amei realmente Me deu de presente só desilusão Este peito fiz no meu afeto Coração que nunca teve amor Em minha vida surgiu nova vida Ao beijar seus lábios tentadores E aos poucos fui embriagando Com o perfume desta linda flor Seu ciúme foi me torturando E aos poucos matando este sofredor Minha vida é triste primavera Primavera de sol e calor Um setembro que foi perfumado Este ano não deu uma flor Como sofre o meu coração Soportando tormentos de dor Peço a Deus para me ajudar E ele me consolar Quem já foi seu amor É isso aí, primavera! O pessoal que tá chegando aí Tá ligadinho, ó Tem gente ainda entrando aqui Pra assistir a gente aí Leila Regiane Vezendoco Olá, aqui é a Leila de Itapiranga Quero ouvir uma música delas Parabéns a elas Olha aí As mulheres estão dominando, né? Na verdade elas sempre mandaram Elas sempre mandaram Sempre os homens A última palavra sempre foi dos homens Sim, senhora Sim, senhora, né? É isso aí, aqui ó Nedir Vink também Boa noite São Leopoldo Rio Grande do Sul Um grande abraço Vamos fazer Olha, nós estamos chegando quase no finzinho do programa Vocês querem mandar um abraço Pode passar o contato aí Pra depois da pandemia O pessoal quiser contratar Aproveita aí Foi pedido antes a Estrada da Vida, né? Ah, isso aí Ó, bem lembrado Vamos oferecer também pro Darlan Que é nosso professor da academia Lá, ele mandou um alô que tá assistindo Um abração pra eles Darlan tem que dançar essa agora Pega a patroa e dança Arreda o sofá assim Um pouquinho pro lado Estrada da Vida Estrada da Vida E também um abraço aí pros nossos mais novos parceiros Cicobi Um grande abraço E essa vai pra vocês Vai ser de improviso Que a gente não ensaiou ela Isso aí, eu acho Pode iniciar Nesta longa estrada da vida Procurendo e não posso parar Da esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Da esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou E o cansaço me dominou Esse é o pessoal de casa Que está ligadinho com a gente A partir dessa semana S.A.T.V. Então para todo mundo acompanhar Teremos novidades Teremos novidades Posso falar meu diretor Posso falar das novidades Mais ou menos Surpresa Mais à frente A gente vai estar fazendo Vamos comentar um pouquinho As novidades do nosso canal Beleza gente querida Obrigado Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado mais uma vez Por estarem aí Sempre nos ajudando Assistindo, compartilhando Apoiando né Essa nossa ideia E também agradecer A Marivônia Marinês E ao Gilberto Por terem vindo aqui Hoje no programa Estamos aqui Por força maior Eu tinha dois convidados aí Mas a pandemia O Covid Infelizmente está bloqueando Em todos os aspectos Não é só comércio Então é tudo Eu liguei para um convidado aí Ele positivou o Covid Na segunda Chamei outro Na quarta-feira Positivou um irmão dele Um familiar Todo mundo ficou em casa Então não tem como sair né E graças a Deus A Marivônia E a Marinês aí Me ajudaram Também Obrigado né Estavam disponíveis aí Dispostas a vir se apresentar No programa Muito obrigado E fiquem Ao som De Marivônia e Marinês Vocês podem se despedir Ficam à vontade também Mandar um abraço Um abração A todo o pessoal Que esteve Assistindo nós E pedindo escusa né Às vezes dá um zero Umas falhas Mas vamos tentar Fazer o melhor Um abraço Até a próxima Tchau da Marinês Desde já quero agradecer Você Gelson Pela oportunidade Também o Ivar E o pessoal de casa Os ouvintes e amigos Que estiveram participando Do programa E também o Gilberto Que sempre nos ajuda Quando precisa Então desde já Muito obrigada a todos Gilberto Foi um prazer A gente estar nesse estúdio E conhecer essa Bela estrutura aí A gente sempre Você sempre divulga Sempre vai ter novidades Então eu me sinto Honrado Por fazer parte De estar nessa sala Aqui Então é um prazer A gente estar aqui A gente também não é profissional A gente sabe A gente só arranha Às vezes um violão E se tiver cinco cordas Melhor ainda Se não tiver nenhuma Não tem problema Tendo três cordas Vai né Gilberto Já já vai Não tem um montãozinho Mas desculpa o pessoal Alguma coisa da gente Mas temos aí O que o pessoal precisar Nós temos aí Muito obrigado Vamos terminar com música aí As andorinhas Trio parada dura Oh beleza Pro pessoal de casa As andorinhas voltaram As andorinhas voltaram E eu também voltei Posar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL